Boa tarde Paulo, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Estamos aqui na Avenida José Olavo e o Sampaio, bem aqui já na entrada da rua 28 de Junho, Centro. A gente está acompanhando nesse momento aqui um trabalho que está sendo feito na Prefeitura. Foi colocado aqui algumas manilhas, você pode ver toda uma nova rede de esgoto nesse local aqui. A gente sabe que muitas das vezes eram reclamações dos moradores logo aqui na chegada já da 28, porque os canos antigamente eram pequenos e não dava para fazer todo esse escoamento da rede de esgoto. E agora você pode ver aqui que já foi feita toda a canalização e está sendo colocado essas manilhas aqui, para poder fazer todo esse escoamento aqui da rede de esgoto da 28. E um detalhe também aqui no local da obra é que quem vem aqui do sentido da rodoviária, passando aqui pelo centro, saindo já da cidade, quem vai pegar já a 28, já se depara com essa obra aqui sendo feita. Mas não tem sequer nenhuma placa avisando que está sendo feita aqui esta obra no local. Você pode ver que já é mais de meio dia, deram aqui uma pequena pausa para o almoço, e logo mais da tarde os profissionais estarão dando continuidade, colocando essas demais manilhas aqui, para poder fazer toda a encanação dessa rede de esgoto, para melhorar sim o escoamento aqui no centro da cidade. Portanto, esse aqui é o nosso flagrante. No centro da cidade, a Avenida José Olavo Sampaio, com a rua 28 de Junho, Centro. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você.